What other dream collaborations do you want to put out into the universe? Who do you want to collaborate with? Lady Gaga? Gaga? É, Olivia? Yeah. E fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre Kim Taehyung do BTS no Grammy. Sim, gente. Ontem foi uma noite muito especial pra muitas pessoas, porque a gente conseguiu ver o BTS aí performando juntinhos novamente, já que a gente tá ainda numa época de pandemia, onde as coisas tão começando a voltar, os shows tão escassos, as apresentações são mais escassas ainda, os comebacks do BTS mais escassos ainda, então qualquer oportunidade pra ver os menininhos em cima de um palco é milhões pra gente, principalmente porque o Antionta foi o Grammy Awards, então foi maravilhoso poder vê-los de novo, né? Porque a gente tem muita coisa quando tem dia de Grammy, a gente tem tapete vermelho, a gente tem entrevistas, as apresentações, a gente tem os lookinhos, enfim, muita coisa legal pra gente, interações deles com outros artistas, só que Antionta, a estrela da noite, sem sombra de dúvidas, foi Vi, Kim Taehyung. Não se fala em outra coisa, você tem TikTok, você conseguiu passar esses últimos dois dias sem ver edits do Taehyung, porque assim, foram tantos momentos, foram tantos acontecimentos, foram tantas as coisas que aconteceram, a gente falou, velho, merece um vídeo, porque teve polêmica, teve dedo no cu, teve gritaria, teve quebração de internet, teve controverso, teve tudo. Então fica até o final que a gente vai comentar tudo, vocês querem saber das polêmicas, vocês querem saber sobre o Olívio Rodrigo, vocês querem saber sobre tudo? Vai ter tudo. Então já se inscreve nesse canal, se você chegou aqui, Army, já se inscreve, já dá like, já comenta nesse vídeo, principalmente porque ajuda a gente a engajar, já que a gente tá indo pra Las Vegas, semana que vem, ver o show dos meninos. A gente vai tá no show do dia 16, então segue a gente nas nossas redes sociais, a gente vai fazer todo o tour Army que vai ter lá em Las Vegas, a gente vai documentar tudo pra vocês em vídeo e nos stories, então tem que seguir a gente lá nas redes sociais, senão vocês vão perder grande parte da viagem. Tem que seguir a gente aqui pra acompanhar os vlogs e seguir a gente lá nas redes sociais pra acompanhar tudo em time e ver também live do show que a gente vai fazer nos nossos Instagrams pessoais. Por favor, vai seguir a gente nesses lugares que não é difícil de encontrar na internet. Então vamos começar do começo, né? Quando ele chega no tapete vermelho, o que é a primeira coisa que todo mundo repara? As roupas, né? Os looks, como os meninos estão. Todos estavam maravilhosos, todos estão com a marca que eles são embaixadores globais, que é a Louis Vuitton, e todos eles estavam com um broxinho de florzinha parecido um com o outro, mas o Tay inovou. O Tay tava o mais diferente de todos, ele tava com quase que um buquê de flores mesmo. Uma árvore no bolso. Quase uma árvore no bolso do paletó dele. E esse look dividiu opiniões, né? Uma galera amou, mas teve gente que também não achou nem um pouco legal. E é assim que você chega, chegando num evento, gente. É uma roupa que ousa, que ao mesmo tempo que tá a altura do Grammy, tem a identidade total do Tay ali, causa controvérsia nas opiniões. Ele já chegou levando a noite. Então desde que ele pisou no evento, só se falava dele na internet. E a partir que a noite foi seguindo, não foi diferente, nada mudou. Principalmente porque, além de tudo, ele mostrou pros estadunidenses, né, a que veio, né? Tipo assim, ele sem sombra de dúvidas foi a maior borboleta social, a social butterfly do evento. Ele nunca fez questão de nos esconder que ele tem muitos artistas, né, no estrangeiro, no exterior, que ele é muito fã. Uma dessas pessoas, que também era uma das indicadas na noite de ontem, era ninguém menos do que a senhorita Lady Gaga, né, que tava indicada aí com um CD de jazz, que ela fez com um grande cantor de jazz de todos os tempos, o Tony Bennett, chamado Love for Sale. E quem é fã do Tay sabe que ele é muito fã de jazz. Inclusive, ele foi atrás dela. Ele teatou ela a noite toda. Tiraram muitas fotos. Ela falou pra ele que ela gosta muito dele e dos meninos. Acompanha a carreira dele de perto. Eles tiveram uma troca maravilhosa que quebrou a internet. Todo mundo ficou comentando desse momento super doce. No dia seguinte, ele chegou até a passar no Instagram, tipo, My Jazz Queen is Lady Gaga. Minha rainha do jazz é a Lady Gaga. O post foi tirado do ar, acredito que é porque o Getty Images, aquele site, broncou com ele, então ele retirou do ar. Mas, enfim, todo mundo viu. A homenagem estava lá. Ele chegou a fazer várias montagens, inclusive, pra chegar a expressar seu amor e carinho por Lady Gaga. E, cara, ele mostra muito que ele é gente como a gente. Ele é muito fã de jazz. Ele nunca perde a oportunidade de falar isso nos seus redes sociais, mostrar as músicas e os filmes dessa época que o jazz tava em alta pra nós. E perseguir a Lady Gaga pra dizer pra ela o tanto que a arte dela é importante pra ele. É muita coisa de fã, fã. Então, ele foi lá realmente em oposição de fã. Ele não era o V do BTS ali. Ele era o Kim Tae Han, fã do trabalho da Lady Gaga. Queria conhecer, queria falar um pouco com ela, expressar admiração por ela. Gente, como a gente total. Falando em tietar pessoas, né, correr atrás das pessoas que a gente admira, ele também foi lá tietar o John Bettis, que, pra quem não sabe, ganhou o álbum do ano, né, uma das maiores premiações do Grammy. E ele também tem uma influência muito grande de jazz na música dele. E o Tae não escondeu o quanto ele admira o John Bettis. Ele foi atrás dele, eles conversaram. E, cara, é muito fofo ver isso, porque parece que eles tão levando isso pra uma amizade mesmo. Porque ontem os dois saíram juntos por Las Vegas. Eles foram juntos comer, Tae postou foto dos dois e videozinho deles no Instagram. É muito bonitinho ver que ele tá conseguindo interagir e realmente ter conversas profundas com pessoas que ele tanto admira, né? Ai, um sonho de qualquer fã é ter um date com o seu ídolo, né? E ele realizou isso nesses dias, né? Agora vamos pras controvérsias, porque, obviamente, todo mundo sabe que ele foi um dos destaques à noite. Todo mundo, a internet inteira, só falava de quinta e rango, de vir pra lá, vir pra cá. Mas tá, a gente tá dando aí algumas coisas que ele fez na noite que foram legais, né? O look dele diferente, ele encontrar com pessoas que ele admira ali no trabalho e tudo mais. Mas e o momento que parou o mundo? Inclusive, a BBC listou como o maior momento do Grammy. Não sou eu, Natiza Loira. Ou é a Natiza Cachete que estamos falando. É a BBC, tipo, toda a internet está falando, velho. A Olivia Rodrigo foi incorporada na apresentação de Butter do BTS. E foi um momento que parou a internet, porque ninguém imaginava que ela fosse ser incorporada. Na verdade, ninguém imaginava que ninguém seria incorporada, né? Ali na apresentação dos meninos. A gente imaginava que eles fossem apresentar alguma coisa muito legal, diferente pra nós, como eles fizeram, né? Foi um desse break de milhões, que até Jade Picon chegou a falar Meu Deus, o BTS tudo, a internet toda deitou pra eles. Foi muito interessante. Só que ninguém imaginava que teria esse plot twist. Tipo, no meio da apresentação eles colocarem alguém do cálibre da Olivia Rodrigo, muito famosa também, indicada a vários Grammys à noite, blá, 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 pra fazer, tipo, um sketch com eles. E o Tae foi o personagem meio que principal ali. Ele era o cara que tava meio que flertando, barra o bandido, que tava ensinando alguma coisa pra ela. Enfim, foi um teatrinho bem legal e todo mundo ficou de queixo caído. Sim, ele já inclusive virou membro. Todo mundo já quer saber o que que ele falou ali no ouvido da Olivia. O que que você acha que o Tae falou pra Olivia ali naquele momento? E quando os meninos começaram a aparecer na plateia, a gente, ah, legal, eles vão começar na plateia e vão subir no palco. E aí aparece o Tae do lado da Olivia Rodrigo. A gente pensou, ah, ele vai tá ali do lado dela, mas ele vai sair. Aí ele começou a interagir com ela e a gente ficou... O momento não acaba, né? Não acabava e continuava a acontecer. Ele continuava interagindo, ele susurrou no ouvido dela. Ela ficou chocada e a gente... O que que tá acontecendo? O que que é isso? É um filme? É, então... E uma coisa muito safadinha é que ele já tinha dado essa pista pra gente no tapete vermelho. Quando eles foram perguntados, né, pra uma entrevistadora quem que eles queriam fazer uma collab. Ah, essas perguntas a gente fica meio de saco cheio porque eles nunca perguntam nada de muita substância pros meninos. É bem chanapopo. É sempre collab. Oi, o que que vocês estão fazendo aqui? Quem que vocês gostaram de colaborar no futuro? Em defesa dos próprios americanos, eles são rasos até com eles mesmos. Porque eles perguntaram isso pra ela. Todo mundo tava lá, todo newcomer, é a primeira coisa. Eles não perguntam nada sobre a pessoa, o trabalho que ela visiona pra ela mesma na carreira daqui pra frente. É sempre tipo... O que que você quer colaborar que é mal que você chegou primeiro? É um saco. Mas o Tens chegou a dizer que ele queria colaborar com a Olivia. Safadinho, obviamente, ele já sabia que isso ia acontecer. Eles não chamaram a Olivia esses 5 minutos antes de entrar na porta, né? Óbvio, né? Ele já tava tudo programado. E como sempre, o BTS taca pra gente as pistas, só que a gente nunca percebe. Depois que a gente olha, ele fala... Tava na nossa cara e a gente não vê. A gente só foi muito burro de não ver. Mas, obviamente, o que acontece, gente? Esse momento foi muito significativo por N motivos. A Olivia Rodrigo é uma menina que chegou aí, né? Nesses últimos 2 anos, né? E começou a fazer muito sucesso. Hoje, ela ganhou a artista revelação do Grammy. E ela é uma das maiores cantoras que a gente tem agora da geração Z, né? Essa nova leva de astros do pop. Só que, cara, a gente sabe que já tivemos algumas controvérsias que ligavam o nome da Olivia Rodrigo com o nome dos meninos do BTS. E, assim, fãs de ambos os lados já se atacaram muito na internet. Então, é uma coisa delicada. Isso acontece o tempo todo. E a gente sabe que nessa rinha da internet entre fandoms e fãs e afins, muitas coisas absurdas podem rolar. Mas esse momento ter acontecido e eles escalarem, tipo assim, logo a Olivia Rodrigo, foi muito significativo. Mostra pra gente que se a gente desligar 5 segundos do Twitter, nenhuma pauta que rola lá é realmente válida no mundo real. Porque eles não poderiam ligar menos sobre o que você pensa ou não, sobre os fãs e o artista que você não gosta. Enfim, é muito significativo. Você percebe? Falando em pautas que só fazem sentido no Twitter, e quando você desliga essa rede social, ninguém discute sobre isso na vida real, é a imagem que foi liberada dele nos bastidores do Grammy fumando. Gente, no momento que essa foto foi disponibilizada na internet, a internet inteira foi uma loucura. O Twitter, mais especificamente, foi uma loucura. Meu Deus, como assim? Ele tá fumando e não sei o quê. Então, gente, vamos contextualizar, porque aqui no Brasil, a gente teve uma campanha muito positiva. Acho que a gente foi o único lugar do mundo que teve uma campanha contra cigarro, muito eficaz, que realmente trouxe resultados muito positivos. É muito mais raro a gente ver que jovens com menos de 30 anos que fumam. Mas no resto do mundo não aconteceu desse jeito, principalmente em países muito frios. E na Coreia eles têm o maior índice de pessoas fumantes da Ásia. Então, assim, ele ser um jovem de 27 anos que tá fumando ali, coreano, é normal. É normal, gente. Independente do que você acha sobre fumar ou não, eu tenho uma opinião, não acho legal. Não é legal, não é legal. Pra gente, não é bacana. Mas isso não é uma questão pra eles, entendeu? E querer não fumar não é errado. Se você é maior de idade, você pode fumar. É permitido. É legalizado em qualquer país, entendeu? Então, apesar de você achar que não é uma atitude muito bacana, não é bacana porque te torna uma pessoa ruim. É bacana porque a gente sabe que a ciência já provou que é mal pra saúde. Mas muitas coisas fazem mal pra saúde, a gente continua fazendo, entendeu? E isso não interfere no nosso caráter. Ele é um menino bacana, ele é um cara que faz tudo o que ele tem que fazer, ele é um ótimo profissional, ele é uma pessoa do bem. Acontece ele viver num país onde as pessoas não ligam, não houve a desglamorização do cigarro, e ele é um cara que tem quase 30 anos que fuma. É normal. Uau! Eu não conheci um coreano na Coreia do Sul que não fumava nessa idade, não conhecia. Homem, mulher, todos. Todos. Todo mundo. Fumam. Claro, tem a oportunidade de pessoas que não fumam, óbvio. Mas enquanto a gente esteve lá, não conhecemos nenhuma dessas pessoas. É, grande, esmagadora maioria, até de coreanos no Brasil, tá? Muitos deles fumam, todo mundo praticamente fuma. E te digo mais, tá? Ele não deve ser a única pessoa que fuma dentro do BTS. Ah, com certeza. Só que eles sabem que a galera não gosta muito de ver isso, tá? Então eles fumam no off. Mas é uma coisa que nem precisava, eu não sei nem por que eles escondem tanto até na Coreia, porque todo mundo sabe que geral fuma lá, é muito aberto essa cultura, entendeu? Eles são polêmicos na Coreia também, né? Aquele negócio de todo mundo fuma, mas quando aparece água fumando, ninguém gosta também. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Mas de novo, uma pauta, que se a gente desligar aquele site no Twitter, 5 segundos aí é relevante, né? Outra coisa que a galera começou a falar, tipo, ah, ele fumou, ah, a Olivia Rodrigo é muito nova pra ele. Gente, o Tei vai fazer 27 anos, a Olivia tem 19. Outra pauta que só é relevante no... No Twitter, né? No stand Twitter, porque ninguém liga no mundo real, né? Se uma pessoa de 27 anos começa a morar uma menina de quase 20, ninguém liga, né? Ninguém liga. E, gente, foi só uma apresentação ali durante 20 segundos no Grammy. Não sei por que a galera broncou com a idade, sendo que não tem nada a ver, foi só uma apresentação, gente. Calma! Rolou até umas fake news que ele tava perdendo seguidores. A gente não sabe, de fato, se ele perdeu alguma coisa substancial, mas, de fato, ele tava ouvindo algumas coisas que não são legais, a galera criticando e tal. Tinha muita gente defendendo. Mas o babado é que, tipo assim, se tiver só uma fagulha de pessoas que tão achando errado tudo isso que aconteceu, é tão absurdo pra nós, porque são questões que não são questões. Não são questões. E, cara, olha o tanto de coisa legal que tá acontecendo com o BTS, né? Eles foram no Grammy, eles fizeram uma das maiores apresentações da noite. Eles conheceram diversas das pessoas que eles admiram muito também. Eles reviram muitas pessoas, como a Megan Thee Stallion, a Halsey, que eles não viam há um tempo. Então é muito legal a gente estar aqui pra acompanhar essa fase, principalmente do Tay, né? Que a gente sabe o tanto de coisas que aconteceu com ele, né? Ao longo da vida dele, não teve uma vida muito fácil. Ele perdeu uma das pessoas mais importantes da vida dele, que era a avó dele em 2016. Uma das pessoas que criou ele, né? Uma das pessoas que moldou quem ele é hoje em dia. E a gente passou por um momento em que o Tay tava mais quieto, ele tava mais sério. Então muitas pessoas ficaram até preocupadas do que poderia estar acontecendo. Mas olha como é que ele tá feliz, sabe? Olha como é que ele tá essa social birth lá, falando com todo mundo, alegre, saindo pra dançar, encontrando os amigos, falando com a Lady Gaga. Ele tá muito feliz. A gente tá muito feliz de ver ele assim também. Todo mundo lembra que até um tempinho atrás todo mundo ficava muito preocupado com a saúde mental do Tay, ele ficava mais cabeça baixa, mais na dele, blá blá blá. Galera, o que que tá acontecendo? Será que tá acontecendo alguma coisa com esse menino? Todo mundo falava sobre depressão, sobre coisas que são tabus do K-pop, com preocupação, né? Com medo do Tay tá passando por isso. E agora finalmente a gente tá vendo ele, tipo assim, porque a gente que é fã a gente acompanhou os mais baixos da vida dele, mas os mais altos da carreira dele com o BTS e dos meninos. Agora que a gente tá vendo ele na melhor fase, dançando, se divertindo, no jazz ali, junto com os amigos velhos dele. E vivendo a melhor vida dele, a gente tá meio que culpabilizando pessoas, estão olhando coisas que não são problemas e tornando elas problemas, sendo que até pouco tempo atrás todo mundo preocupado com a saúde mental do menino não faz sentido pra gente, entende? Exato. O que vocês acham sobre todas essas polêmicas? Polêmicas, questões. Comenta aqui embaixo que pra nós juntos o que a gente viu foi um homem divertindo, vivendo um dia maravilhoso, todos esses meninos merecem tudo que eles têm e que eles estão conquistando. Eles merecem ainda mais e vão conquistar ainda mais porque, gente, ainda tem mais muito tempo de BTS aí pra frente, graças a Deus. Então é isso, vai ser que a gente nas redes sociais. Lembra que a gente vai nesse show. Não esquece, vai seguir lá pra não perder nada porque a gente vai postar tudo no Instagram. E é isso. Um beijo. Anão!